Verme é verme do estado do Brasil Onde o guarda-chuva é confundido com sua velha preta Que passou no seu radar Cê retira o pertequismo e não fala quem confunde Salete, Quixa, Tirem Poupar, MCs Salete, então começa, certo? Daquele jeito DJ Tayan, o brabo Vem Só que eu chego agora, cê tá ligado que é improvisação Só que freestyle é o meu trabalho e a minha melhor profissão Só que cê sabe que agora eu te mato Até porque cê sabe teu freestyle e agora eu desligo É porque é profissão e hoje a profissão vai te matar A profissão é perigo Isso que cê não entende, agora Salete chega aí Esse é o raciocínio, Salete tava teu raciocínio E hoje ela te empurra do precipício Isso que cê não entende, agora cê tá ligado que é seu raciocínio É porque eu também quero crescer muito e um dia ganhar também o patrocínio Só que aqui no hip hop cê tá muito iludida Se o hip hop é a sua profissão, mano cê tá demitida Aê, sabe que eu chego aqui na minha rima Então pode passar, cê vai me jogar no precipício Mas não tem como que eu vim de lá Eu vim de lá de baixo e eu subi Eu escalei tudo sozinha Cê eu te mato, eu te mato Com o meu flow e com a minha rima Cê não é pariu pra mim Esse é o improvisado Sabe que hoje eu te matei Ela quer falar que mata, 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 mata Não é mata, mata, eu sou certa, certa Cê é mata, mata, Salete corre atrás do sonho Não é mata, mata, nós é meta, meta Isso que cê não entende, agora eu vou falando pra você Cê falou de funcionário do mês E emprego nunca me garantiu aqui no R.I.A.P Mas é isso, cê tá em contradição Primeiro cê falou que o hip hop é a sua vida Que essa é o emprego Não entendi se sua rima é mentirosa Que menina Não entendi nada aqui no improvisação No improvisado É isso mesmo Tá ligado que eu quero também crescer no rap Por isso Salete chega aí agora Também quer patrocínio Sabe por que você tá travando? Porque no começo eu falei que ia travar teu raciocínio Mas agora eu vou falando pra você Essa aqui que é a matilha É porque experiência nunca me garantiu na empresa Aqui nessa vida Nunca te garantiu emprego Aqui nessa vida eu chego no proceder Você não tem nada a ver com meu nervosismo Meu nervosismo intimida, não você Porque você não é nada pra mim Meu pior inimigo sou eu mesma E aqui quando eu rimo com você Você não passa beleza É, só que agora cê tá ligado E eu te mato porque eu sou inteligente Nervosismo não Eu acredito no sonho Por isso tu não entra na minha mente Só que agora eu tô falando pra você Essa aqui que é a revolução É porque nós vai crescer Tá ligado? Tô pulpa, hormona e parmina na improvisação Você falou que vai crescer Mas meu sonho é grande demais pra isso Você falou que vai crescer Mas o que não vai ser é seu improviso É isso mesmo Na improvisação Acabou É isso, certo? E votação aberta, né? Votação aberta, certo? Lembrando, Salete e Quixa Daquele jeito Vota, vota, vota Compartilha essa live Manda pra geral Fala, gente Vocês já viram uma batalha assim Desse jeito? Duvido Manda pra geral Tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo o bagulho Vota um file Tá daquele jeito Aceleradão Hoje nós estamos Um atrás da outra E é isso Já aproveita Já aproveita E dá o salve Na LTW Consult Que tá aqui No cantinho da tela E faz esse corre aí Com nós, certo? A votação tá aberta, meu pessoal Cadê? 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 Vota, vota, vota 1.824 pessoas online É isso mesmo? Da hora, da hora Da hora demais Eu tô vendo tudo agora daqui Vota, vota, vota Isso mesmo Se hidratem Importante E ali saiu certo O público escolheu Salete Juradas 1, 2, 3 Salete 1 a 0 Nada tá perdido, né não? Nada tá perdido Só tá perdido Quando se perdeu Mas nada se perdeu ainda Porque tá só começando Eita, eita Chama aqui quem tá aí Quem terminou Começa, certo? Nada tá perdido Sabe que agora Aqui chamando essa mina embora Eu vou te matar Porque eu não tava rimando Sério, até agora Só que agora cê vai morrer Que agora eu tô levando sério Na improvisação Sabe que hoje cê morre E pode crer que cê vai falar Que foi da minha mão Porque cê não manda do improvisado Só que eu dei uma travada Mas agora eu voltei Pós-PA e comi com a quicha Cê não arruma nada Ah, só que agora cê tá ligado Pra mim eu quero fazer meu nome Sabe por que você tava passando mal Porque bateu de frente com o solete Cê entrou meu na base Isso que cê não entende agora Até porque cê sabe que você Aqui solta por hip hop Eu represento no drill, no pull-bap Não importa Não foi que eu represento hip hop Ah, ah, tô por hip hop Pode passar Só que eu nunca te vi Na batalha de quebrada Nunca te vi Quando cê colou lá Porque eu tava lá todo dia Aí cê vem falar Isso pra mim Minha filha Eu sou correria E sabe que cê faz Só que agora eu vou matar essa menina Porque cê sabe O freestyle é verdadeiro Não me conhece Mas no Instagram Me compartilhou Pra eu viajar pro Rio de Janeiro Isso que cê não entende Agora mando valeu Essa aqui que ajuda É porque eu agradeço A cada menina Que compartilha E faz nossa contura Ah, agora cê tá jogando isso Aqui na rima No proceder realmente Até te dei 4 reais no pix Porque eu quero ver você crescer Não importa Se eu te conheço Ou não conheço Isso não importa Rima é rima E essas coisas É outra história troca Só que agora eu vou falando Por isso a rima é eterna Só que eu quero fazer o meu nome Por isso que eu tô correndo Com as minhas próprias pernas Só que agora eu vou falando Pra você Até porque cê sabe Que tua ideia é idiota É porque o sistema Ele quer fazer que nós corra Mas depois ele corta As nossas pernas É isso, certo? E a votação tá aberta Certo? Enquanto a votação tá aberta Dá um salve Nas suas redes sociais Do seu trampo Se tem algum trampo na rua Fique à vontade MC Sorte o arroba Sorte o arroba Gente, boa noite Meu nome é Salete MC Pra quem não me conhece Tá ligado? Eu sou MC Eu sou... Não sou daqui de São Paulo Eu sou do Maranhão E tô representando Tá ligado? Gente, é... Sai um som meu Tá ligado? É Sinais Salete MC Acessa lá no YouTube Tá ligado? Vê nossas batalhas também Que é monstro E é isso Segue no Insta Queixa MC Poucas É poucas No resumo Posturada aqui É o seguinte Segue lá e já é Acabou Poucas ideias E vota, 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 vota E vota, né, meu pessoal? Vota que a votação tá aberta Saiu o resultado já O público decidiu Salete MC Juradas Um, dois, três Salete Tchulala É isso Mas muita energia e barulho pra Queixa MC Muito obrigado pela presença E próxima batalha da noite